Deus sentidos dos falas. Neste cacho de tira, Las tus falas tenem deus sentidos, Tal e qual esta estrada que estende Ao correr salmada. Uma fala que vem, Outra fala que vai. Lá que vem e lá fala portueja, Vê nos pórpios pis da peto, Vê-se sem conta arrumar-se a la baleta Para se canchar das ortografis. Tem todo desse simples. Lá que vai, Lá que vai e lá noxa, Lá fala mirandeja, Que noutros tempos nunca lhe deixaram salir de caja, E agora caminha guicha E a simbuleia, Entre linhas contínas e secundínas, Alá encontro daquele que lhe foi destinado. Conhecere nubos mundos, Conhecere nubos saberes, Para se adaptar a angues. Às vezes, Lhes dos cruzas, Numa piscadela espontânea, Até se saludam. Olá, já vais? Ei, já vais? Como se entendam? Parece estranho. Sem perder tempo, Miram para alantre E se encheu os ententos Nesta estrada que se estende ao correr. Salmada. 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 Obrigado.